Hablas, Matias. Como estáis? Buenos dias. Esse aqui é o canal Tabela. E é isso, não tem mais bordão nenhum. A gente tá sempre deixando a deixa com bordão, mas não tem bordão de acordo. Bom, hoje temos a participação exclusiva do velho Tablan! Gente, vocês acreditam que eu vim isso aqui? Sabe por que eu tô de branco e amarelo? Nossa senhora! Ó, eu tô ainda fazendo uma propaganda, Neymar. Você não merece, tá? O Jesus também não, mas eu ainda tô. Mas tudo bem. Falando em Neymar e Gabriel Jesus. A pausa desse vídeo de hoje é nada mais, nada menos a questão do meu ex. Meu ex tá bem e tá melhor que eu. Tá. Eu tenho muita certeza que o meu... O meu, pelo menos, também tá ótimo, gente. Se a gente for falar de ex no futebol... Dói. Qualquer um tá melhor. É. Dói. É importante precisar. Tá, gente? Não vamos se expor aqui porque é saudade do ex no futebol. Tá bom? Eu vou deixar claro pra vocês lá que vocês pensam em qualquer coisa. Isso. Como que vai funcionar aqui? Iremos citar três jogadores que já passaram pelo nosso time e que ainda estão em atividade que é importante. Não pode ser jogador ídolo que já aposentou e que a gente tem saudade de que ia ter esse foco. Quem quer começar? Eu, 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 eu. 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 Eu vou falar aqui de um jogador e atividade top que eu queria demais, demais no meu time de volta, cara. Gente. Eu tô falando quem é isso, gente. David Neres. Que saudade de você, cara. Meu Deus do céu. Cadê ali meu pontinho direita pra dar um show? Tá lá. Tá no Ajax. Amor. Todo dia. Oiê. Sumido. Riz. Tudo bem? Ele é o primeiro que eu queria de volta. Qual seria de salário? Vai em Paris. É. Eu tiro três dos meus atacantes lá que não cito os nomes e trago ele. Vende, né? Dá uma liquidada. Dá uma liquidada. Torra, torra. Vai ali, ó. Quase de graça. Mas foi um gol, hein? Você pontuou muito bem. Foi muito bem, né? O primeiro 100. Top. Eu tô pensando. Na minha realidade, uma pessoa que eu gosto, tem muita gente que não gosta. A torcida também é um pouco dividido. Eu amo o Efton Paulista, né? Me julguem. O Efton Paulista é meu ex também, hein? Calma lá. Você pode contatar... Outros. Não vem colocar o olho boleiro, não. Não vem lá na negociação, não. Jamais. Pode ficar com esse ex aí. Esse cara não é de gol pra caralho, velho. Pelo amor de Deus. Olha lá. Tem jogador nosso, hoje, no elenco do Cruzeiro, que tem, sei lá, 30 anos de carreira, não meteu dois gols e é atacante. Já tô vendo. Então, olha pra você ver. O Efton Paulista, o que a gente tá vendo. Nossa, olha pra você ver. Foi um bom palpício, né? Gostei aí. Tá, olhando pela verba que a gente tem, né, querida, tá? Um, mas tem que olhar pela verba aí? Acabou pra ir. Amada? Que linda, ó. Mentira, que falsa, né? Amada. Amada? Que é quanto? Você ainda tá dando. Eu aceito. Quando você tem a miséria, eu tô aceitando. Pra pagar umas contas. É, então. A gente tem que fazer isso. Eu acho que o primeiro ex que vem na minha cabeça rapidamente é ele. O amado, o inigualável Gabriel Jesus. É que agora tem uns meninos ainda no show, no Palmeiras, né? Tem, tem. O cabrel Verón tem. Cabrel Menino. Que tá dando nele. Que tá dando uma ajuda, né? Que a base vem vindo forte e a sua. A minha tá. Porque a amiga tá salvando aquilo ali. É a base. Que é o resto no papelato. Tá vendo? Pelo menos isso. Mais um ex. Um militaço. Militaço. Saudades, viu? Lindo. Comido. Ele não botava a camisa do Palmeiras, não. Viu, Arboleda? Tô de olho. É. Tudo bom. Mas tudo bem. Tá ele lá no Real Madrid. Tá dando um show também. Mas que saudade do meu ex. Mas eu acho que ele já tem uma carinha de Europa. Eles não mais, né? Uns classicão assim. Pode ser, né? Tá no Real Madrid reclamando e ele não tá. É. Ninguém estaria. Se for ver, eles todos, né? É que a gente toda tem cara da Europa. Que joga muito. Joga muito boa. Não merece mesmo. Que tem um... Um chá. Um chá. Um chá pra ler. Um militão engraçado. Eu falo militão, eu lembro de marca do leite. Não tem nada a ver. Contando aqui, viu? Uma dupla. Anselmo e Ramos. Oh, meu Deus. Nossa, mas tá... Sua expectativa tá baixa, né? É, mas tá baixa. Não é expectativa, gente. É o dinheiro mesmo que não tem pra pagar. Você acha que tem dinheiro pra pegar David Nelis e militão? Não tem isso daqui. É tudo sonho? Mas vocês ainda tão na série A, gente. Mas o canal Tabela é um mundo de sonhos. Onde tudo pode virar reta. Na próxima rodada eu falo a uma pessoa aí que eu quero. Que aí não tem... Tá, o sonho. É o meu sonho. Beleza. Então vai com vocês. Eu traria de volta o meu dançarino colombiano lindo. E é, Regina. Tudo pra mim. Aquele homem, ele tinha mil e uma funções no Palmeiras. Ele era dançarino. Ele atuava também como zagueiro. Ele atuava também como goleador de cabeça. Só uma cruzada. Fotógrafo. Tudo. Ele era... Carisma 10 esse cara, né? Carisma 10. Daí eu gosto dele. Nossa, eu tenho saudade dele demais. Eu vou chorar. Chora. É o seu nome. Você controla. Tá. O meu terceiro. Último. E não menos importante. Esse daqui já tá aqui na minha língua há muito tempo. Casemiro, né, papai? Casemiro é bem demais. Esse daí eu sinto saudade que tipo assim... Mas é utopia, tá, Casemiro? Eu não tô exigindo muito de você, não. É outro que também tá a hora de estar, né, gente? São Paulo te tratou muito mal. Peço de perdão, inclusive, viu? Mas que saudade de você. Muita saudade de Casemiro. Mas pode ficar onde você tá aí. Só me ajuda aí na Copa do Mundo, né? Foi um ex. Pô, foi um excelente ex. Pelo menos ele dá uma alegria ainda. Dá, dá, dá uma alegria. Alegria pro meu povo. Vai, a sua utopia agora. Num mundo perfeito. Agora é o último ex. Você pensa com sabedoria. Pelo menos eu julgar quem jogador mequetrefe. Porque aqui a gente não tá aceitando. Sabe, gente? Meu sonho, de novo, era ver Ricardo do Goulart no meu time. Hummm. Mano, que delineio. Porque ele veio de tanto com Héctor Ribeiro. Eu também queria ver Ricardo do Goulart jogar três jogos inteiro no meu time. Eu não vi. Passou, eu nem vi. Você sabe que eu tava na estreia do Goulart aqui no Allianz? Eu acho que eu coloquei tanto olho gordo nele. Tanta pressão, tanta... Que machucou, morreu. Foi muito isso. Foi muito nem pra estrear, cara. E agora tá aí. Sabe o que ele faz agora, gente? Reporta coronavírus pro Brasil. Eu tô assentada. Não tô ligando. Não tô ligando. Tô matando metade de gente ruim que tá ligando aqui pra dar uma limpa. Meu Deus do céu. Ai, fiquei azeda. Vai, pô. Pô, se vocês souberem que tem um pico alto de coronavírus lá em Belo Horizonte, lá em Minas, é aqui, ó. Quem tá jogando Praga. É de Praga. Não, não é pra minha cidade, mas pra certas pessoas de dentro do Cruzeiro que acabou com o meu time. Pronto. Acabou. Falei. E meu último ex, assim... Meu último ex nem é tão fora da realidade, assim, entendeu? Ah, então tá aí. Porque já tão sondando ali, assim, entendeu? É uma coisa que tá fresca ainda aí no mercado. Meu amor, o que? Meu Deus, que saudade desse menino rasgando as laterais, dando trabalho possível e puta que pariu. Ainda bem que eu não vou ter esse trabalho, né, que a gente não vai pegar o palmeiro do seu. É, eu achei que você ia falar ao Jair Guedes. Olha o elenco. Vamos ver o elenco rachado. Não, o elenco rachado já tem muita picuinha aí da torcida do Elenco falando que tem racha o elenco ali no meio, que querem rachar o elenco de dominada nova. Já tá de lá, né? Não precisa de mais gente, né? Jamais. Roger Guedes, por mim, fora de cogitação. Agora, Keno é uma pessoa que eu sinto falta todos os dias. Eu acordo, eu abro falando. Keno. O Keno, ele... É... Eu juro por Deus, é dividido no meu coração. O Gabriel Jesus, eu já... Sabe, eu acho que... Já desapegou, né? Eu sou... Sabe essas mães que botam filho no mundo? É pra criar. É pra bater a asa. É pra bater a asa. Agora, Keno e Mina, pra mim, é... Dividido o coração. Complicada a saudade. Sabe o que é triste? Nem sai. Desses vídeos? Que a gente fala quem a gente quer. Não é tanto de merda nenhuma, porque... A gente não faz sonho. Exato. Entendeu? Por isso que ela tentou ser mais humilde. Falar que eu quero o quê? O Elton Paulista, eu sei o Ramon. A pessoa é o Elton Paulista. Eu... Eu quero. Vocês, colegas internautas, que estão aí assistindo esse vídeo. Comentem qual saudade vocês têm de ex. E aqui a gente não tem um corintiano pra falar aqui de São Paulo também. Comenta aí, corintia, quem que você gostaria de volta? Porque eu sei que vocês também estão com saudade do ex. O Santos também, viu? Quem não tá, né, gente? Quem não tá? Com isso, não. Eu tô até acabando. Bom, gente. Inscreva-se aí no canal. Comentem, compartilhem muito esse vídeo. Seguem nós aí. É isso. Tchau. Tchau.